Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias, jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de qualidade. Apresentação, Cláudio Soares e Vânia Barbosa. Olá, hoje é quarta-feira, dezessete de outubro de dois mil e dezoito. E hoje é o dia internacional para a erradicação da pobreza. E o dia da agricultura. E esses são os destaques desta quarta-feira. Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro proíbe companhias de água, luz e gás cobrarem por estimativa. Prefeitura do Rio apura suspeita de irregularidade na obra do BRT Transcarioca. Polícia Federal pede indiciamento e bloqueio de bens do presidente Michel Temer. Sistema Único de Saúde vai oferecer um novo medicamento contra a hepatite C. Ministro critica a França por abandonar imigrantes na Itália. Governo dos Estados Unidos anuncia novas sanções ao Irã. Grande Jornal Rio Notícias, locais. O primeiro turno das eleições no estado do Rio de Janeiro foi marcado por longas filas, corredores lotados e desorganização em várias sessões eleitorais. Para evitar que os problemas se repitam, no dia 28 de outubro, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro anunciou algumas medidas e orientações. Entre as ações estão o treinamento de mesários, a reorganização de sessões eleitorais, o reforço na sinalização dos locais de votação e o aumento de servidores na sede do TRE Rio de Janeiro. O objetivo do órgão é garantir maior conforto ao eleitor e reduzir as chances de filas. De acordo com o Tribunal, devido ao menor número de candidatos e a maior familiaridade dos eleitores com os locais de votação, a tendência é que o segundo turno transcorra de forma mais tranquila. E a Assembleia Legislativa do Rio aprovou um projeto de lei que isenta funcionários de shopping centers e de empresas dentro desses centros comerciais de pagarem a taxa de estacionamento durante o período da prestação de serviço nesses locais. De autoria do deputado Paulo Ramos, do PDT, o projeto foi aprovado em segunda discussão e seguirá para o governador Luiz Fernando Pesão, que vai ter 15 dias úteis para decidir pela sanção ou veto. Para se beneficiarem, os trabalhadores deverão apresentar um documento que comprove o vínculo empregatício. Os shoppings devem colar cartazes sobre a regra. Em caso de descumprimento, o infrator pode arcar com uma multa de cerca de 33 mil reais. Ainda na alergia, os parlamentares aprovaram em segunda discussão, por 56 votos, o projeto de lei dos deputados Dionísio Lins e Zito, ambos os progressistas, que proíbe as companhias de água, luz e gás de calcularem as cobranças aos consumidores por média ou estimativa, sem a real leitura por aparelhos medidores. A partir de agora, o governador tem 15 dias para sancionar a lei ou não. Dessa forma, os cálculos só poderão ser feitos pela leitura de aparelhos como hidrômetros e relógios e não mais através de estimativas das contas por meio da área e número de cômodos dos imóveis. Também será responsabilidade das concessionárias a troca e conserto desses equipamentos sem custos para o consumidor, desde que se comprove, não se comprove irregularidade causada pelo usuário. E a Prefeitura do Rio anunciou, numa entrevista coletiva, a abertura de uma investigação para apurar a suspeita de irregularidade nas obras do BRT Transcarioca. Inspeções estão sendo realizadas pelas Secretarias de Infraestrutura e Habitação e Conservação e Meio Ambiente e, ao término do processo, um relatório de conclusão será encaminhado ao Ministério Público que vai decidir se abre investigação sobre o caso. A decisão de fazer a inspeção surgiu após a delação do ex-secretário de obras, Alexandre Pinto, e depois que o consórcio BRT entrou na justiça contra o município, alegando prejuízos nos ônibus por problemas nas pistas. No Rio de Janeiro, 10 horas e 30 minutos. Cultura e Lazer Olá, Lohane Alvim! Quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje? O dia dedicado à música pop do Rock in Rio 2019 está com sua escalação principal quase definida. Além de Anitta, o palco Mundo receberá o grupo Black Eyed Peas e a cantora e compositora Pink no dia 5 de outubro. Com isso, falta apenas uma atração a ser confirmada. O Rock in Rio já tinha anunciado a noite dedicada ao rock pesado, com Iron Maiden, Scorpions, Megadeth e Sepultura no palco Mundo e canto cego no espaço Favela. Os paralamas do sucesso também estarão no festival, em dia não confirmado. E agora uma dica que veio diretamente do departamento de Esperanto da Rádio Rio de Janeiro. Começou a exposição do artista plástico esperantista Walter Fontes. Todos os quadros têm nomes na língua internacional neutra. O público poderá ver pinturas intituladas Caravelo, Nigra Chafido, que significa ovelha negra, entre outras. O pintor é mundialmente conhecido como o atleta do Esperanto. A mostra está encartada até esta sexta-feira, de meio-dia às 5 da tarde, no Tribunal Regional Federal da Segunda Região, localizado na Rua do Acre, número 80, no centro do Rio. A entrada é franca. E a artista Mônica Barque abre a exposição Bagagem, no Centro Cultural Midrash, no Leblon. A mostra é composta por 19 colagens, 3 assemblagens e uma pintura em grande formato, produzidas entre os anos de 1998 e 2004, e ainda incorpora colagens inédicas, produzidas em 2018. Na exposição, a artista revisita a sua série Colar Objeto, e com objetos do cotidiano, se apropria de fragmentos de memórias para montar suas obras. São bordados colchas, novelos, fitas, sacolas, bolsinhas, carteiras, colares, cacos de cerâmica, brinquedos e muito mais. Com isso, ela cria um jogo de sobreposição e justaposição em um processo de reconstrução. O Centro Cultural Midrash fica na Rua General Venâncio Flores, número 184, no Leblon. A entrada é gratuita. E considerado um dos mais importantes cineastas franceses, o trabalho de Philippe Garrel ganha espaço na programação do Centro Cultural do Banco do Brasil. O cinema interior de Philippe Garrel é a maior retrospectiva do cineasta já feita no Rio. Além das 24 produções divididas entre o início da carreira até a última produção, o visitante também vai ter a oportunidade de conferir um debate com a curadora para discutir e conhecer um pouco mais sobre as obras do cineasta, no dia 1º de novembro. O Centro Cultural Banco do Brasil fica na Rua 1º de Março, número 66, no centro do Rio. Os ingressos custam R$ 10,00 a inteira e R$ 5,00 a meia entrada. E essas foram as novidades de Cultura e Lazer de hoje. Até amanhã! Até amanhã, Lohane Alvim! Até amanhã, Lohane! Previsão do Tempo Rio e Niterói com céu parcialmente nublado, a umidade relativa no ar é de 83%. Para amanhã, a previsão é de céu claro e agora, na Ilha do Governador, 28 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais Integrantes do Conselho Consultivo para Notícias Falsas do Tribunal Superior Eleitoral realizaram uma reunião à distância com representantes da plataforma de troca de mensagens WhatsApp. O objetivo foi discutir formas de garantir o alcance de respostas diante da divulgação de notícias falsas dentro da rede social. A videoconferência foi uma providência decidida em reunião, realizada na semana passada. Integrantes do colegiado manifestaram receios em relação à disseminação de notícias falsas na plataforma, especialmente mensagens e vídeos colocando em dúvida a lisura do processo eleitoral e apontando supostas fraudes nas urnas. E o Senado rejeitou um projeto que facilitava a venda de seis distribuidoras da Eletrobras. Por 34 votos a 18, os senadores derrubaram a matéria que havia sido encaminhada ao Congresso pelo governo federal e tramitava em regime de urgência. A votação foi marcada por um embate entre representantes de Estados do Norte que seriam atingidos pela medida e líderes do governo. Com a rejeição, a matéria deixa de tramitar no Congresso Nacional. E na opinião do senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, a rejeição do projeto abre uma insegurança jurídica, inclusive para as distribuidoras de energia que já foram privatizadas. A Polícia Federal indiciou o presidente Michel Temer e mais dez pessoas no inquérito que apura o suposto favorecimento da empresa Rodrimar na edição do chamado Decreto dos Portos, assinado em maio do ano passado pelo presidente. Eles foram indiciados pelos crimes de corrupção passiva, corrupção ativa, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Os indiciamentos estão no relatório final da investigação. Entregue ao relator do caso no Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso. Após receber o documento, Barroso pediu o parecer da Procuradoria-Geral da República que terá 15 dias para se manifestar sobre eventual denúncia contra os acusados. A filha de Temer, Maristela de Toledo Temer, também está na lista de indiciados. Uma portaria do Ministério da Saúde publicada no Diário Oficial da União incorpora o medicamento Sofosbuvir em associação ao V-Bapatasvir para o tratamento da hepatite crônica no âmbito do Sistema Único de Saúde. E, de acordo com o texto, o prazo máximo para evitar a efetivar oferta na rede pública é de 180 dias. Esse relatório de recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS sobre o medicamento está disponível no site. A Conitec informou, por meio de uma nota, que a associação entre o Sofosbuvir e o V-Bapatasvir será utilizada de acordo com o protocolo clínico para o tratamento da doença e apresenta uma posologia bastante favorável e cômoda ao paciente. No Rio de Janeiro, 10 horas, 36 minutos. Ciência e Tecnologia Olá, Bruna Moura. Quais são as novidades de Ciência e Tecnologia de hoje? Olá, Vânia. A mudança e a substituição de veículos com motores a combustão por veículos elétricos estão em tamanha concentração que pode ameaçar diversas empresas. A fabricante de transportes elétricos de alto desempenho, a Tesla Motors, já entregou mais de 83 mil veículos elétricos pelo mundo. Só no mês de agosto, nos Estados Unidos, a Tesla conseguiu vender 17 mil carros e se tornou a líder entre as marcas de luxo. A montadora conseguiu, no mesmo período, vender mais carros do que a BMW, Audi e Mercedes-Benz. Já o Ministério da Saúde publicou a inclusão de mais um novo remédio para tratar a hepatite C no Diário Oficial da União. O medicamento do Sofosbuvir é indicado para os casos de hepatite crônica no âmbito do Sistema Único de Saúde. Dados da pasta mostram que cerca de 80% dos brasileiros contraem a doença que acaba se desenvolvendo de forma crônica. Já a fabricante tecnológica Amazon lançou ontem o seu mais novo modelo de leitor digital, Kindle Paperwhite. Além de possuir as mesmas funções do leitor anterior, como a luz frontal e a tela antireflexo, essa atualização tem um design mais fino, mais leve e ainda tem mais. É a prova d'água e o dobro da capacidade de armazenamento. O novo Kindle resiste a imersão de 2 metros de água por até 1 hora. A Amazon confirmou que a chegada do dispositivo no Brasil deve acontecer no primeiro trimestre de 2019. Se você conhece ao menos uma pessoa que fez ou faz parte do jogo febril do Pokémon GO, saiba que o game atingiu seu alto desempenho de receita este ano. Prova disso é que só em setembro foram arrecadados 85 milhões de dólares, mais de 315 milhões de reais em conversão direta. Além de bater o recorde do ano e ser o maior desde novembro de 2017, o valor atual é 89% maior do que o do mês do ano passado. E feche com as notícias de ciência e tecnologia de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Bruna Moura. Até amanhã, Bruna. Grande Jornal Rio Notícias. Em dia com a economia. As cadernetas de poupança com aniversário hoje. Rene 0,5000% e o dólar no câmbio comercial está cotado a R$ 13,7310 para a compra, R$ 13,7322 para a venda. E o euro no câmbio comercial cotado a R$ 4,3018 para a compra, e R$ 4,3036 para a venda. Valor do salário mínimo, R$ 954. A inflação de setembro medida pelo IGPM, que é o índice geral de preços do mercado, foi de 1,52%. E a Bovespa opera em alta, de 2,83%. Grande Jornal Rio Notícias Internacionais. Cerca de uma centena de iranianas foram excepcionalmente autorizadas a assistir a uma partida da seleção de seu país contra Bolívia, em Teherã. Sem ser inédita, esta presença feminina nas arquibancadas é rara na República Islâmica do Irã, onde as mulheres não têm o direito de ir ao estádio para assistir a jogos de futebol de homens. Soprando cornetas nas cores nacionais e balançando bandeiras iranianas, as torcedoras foram colocadas numa arquibancada separada dos homens. Elas puderam ver a seleção do Irã vencer por 2 a 1 a Bolívia, em Amistoso. E o primeiro-ministro da Armênia, Nikol Pashinyan, anunciou nesta terça-feira sua renúncia na televisão. A decisão já era esperada com vistas a convocar eleições legislativas antecipadas até o final do ano. Pashinyan chegou ao poder em maio, depois de ter realizado durante várias semanas manifestações maciças contra o governo, mas não contra o parlamento, que tem como maioria o partido republicano do ex-presidente Sers Sarkisyan. Pashinyan busca convocar eleições antecipadas para retomar o seu cargo, mas desta vez com controle do parlamento. Após essa renúncia, o parlamento tem duas semanas para escolher um novo primeiro-ministro de acordo com a Constituição. O ministro italiano do interior, Matteo Salvini, tachou de vergonha internacional o fato de membros da guarda francesa entrarem em território italiano e abandonarem duas pessoas, supostamente imigrantes. Ele classificou como erro o ato realizado pelas autoridades francesas. O Ministério das Relações Exteriores da Itália pediu explicações à Embaixada da França, após surgir a informação de que na última sexta-feira aconteceu esse fato. Na ocasião, uma caminhonete da guarda francesa chegou à cidade fronteirista de Clavier, em Turim, da qual desceram duas pessoas, supostamente imigrantes africanos, que foram abandonadas no meio de uma floresta. E o governo dos Estados Unidos anunciou a imposição de novas sanções ao Irã, desta vez contra cerca de 20 entidades acusadas de estarem vinculadas e financiarem a força paramilitar Basish. As medidas foram estabelecidas pelo Departamento do Tesouro e a empresas e instituições que atuam em diferentes áreas, de acordo com as autoridades americanas, dando um suporte econômico à milícia, apontada como o braço da guarda revolucionária do Irã. Todas as afetadas pela sanção divulgada hoje estão localizadas no território iraniano, e integram a Fundação Cooperativa Basid, que seria composta por empresas fantasmas, atuando com o objetivo de ocultar os interesses do grupo paramilitar. Governo volta atrás e decide que o horário de verão deve começar no dia 4 de novembro. E a repórter Cíntia Moreira tem mais informações. Depois de muito vai e vem, o Palácio do Planalto decidiu que irá manter o começo do horário de verão para o dia 4 de novembro. Normalmente, o horário tem início em outubro, mas por conta do segundo turno das eleições, a mudança foi adiada. Como o dia 4 de novembro cai no mesmo dia do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, o Ministério da Educação solicitou ao presidente Michel Temer que a data do início do horário de verão fosse adiada, para não prejudicar os candidatos. No começo do mês, o governo federal chegou a anunciar que iria adiar a data para o dia 18 de novembro, mas agora, depois de um estudo de viabilidade feito pelos Ministérios de Minas e Energia e Transportes, foi concluído que a nova mudança seria inviável. Ou seja, no dia 4 de novembro, os moradores das regiões sul, sudeste e centro-oeste do país devem adiantar os relógios em uma hora. Agora, o leste do Amazonas, Roraima e Rondônia deixam um relógio atrasado em duas horas em relação à Brasília. Já o Acre e parte oeste do Amazonas atrasam o relógio em três horas em relação ao horário oficial do país. Reportagem Cíntia Moreira. Senadores eleitos acumulam dívida de 65 milhões de reais com a União. Mais informações com a repórter Lorena Fraga. Dados da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional revelam que pelo menos 12 dos 57 senadores eleitos ou reeleitos estão inscritos na dívida ativa por pendências previdenciárias e outros tipos de tributos não pagos. O levantamento feito pelo jornal O Estado de São Paulo inclui dívidas vinculadas ao CPF e CNPJ de empresas nas quais os eleitos são sócios. Com a maior dívida contraída em nome de pessoa jurídica, o senador reeleito do Pará, Jader Barbalho, MDB, acumula 57 milhões e 700 mil reais em débitos. Em segundo lugar, como pessoa física, aparece o estreante Oriovisto Guimarães, do Podemos. Com o patrimônio declarado de 239 milhões, o novo senador deve 5 milhões e 500 mil reais. Além de dívidas com a União, alguns senadores também respondem a ações movidas na Justiça do Trabalho, como é o caso de Eduardo Girão, do PROS. Eleito pelo Ceará, o parlamentar é alvo de cinco processos por meio de companhias nos ramos de segurança e distribuição. As ações tramitam no Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, em Minas. Reportagem Lorena Fraga Safra de 2018 será menor do que do ano passado, apesar de crescimento em setembro. E o repórter Rafael Costa tem mais detalhes. Apesar de um aumento no mês de setembro, a expectativa da safra de cereais, leguminosas e oleaginosas deve ficar abaixo da produção do ano passado. A informação foi divulgada pelo IBGE nesta quinta-feira. Segundo o levantamento sistemático da produção agrícola, a produção de setembro cresceu 0,2%. O acréscimo representa mais de 394 mil toneladas. Para o ano, a estimativa é que sejam colhidos mais de 226 milhões de toneladas. Apesar da queda, o resultado é bom. De acordo com Carlos Alfredo, gerente de agricultura do IBGE, essa é a segunda maior safra, atrás apenas da do ano passado. Ele destaca que no ano passado, as condições climáticas foram perfeitas, coisa que não ocorreu da mesma forma em 2018. Nós tivemos alguns probleminhas no clima esse ano, né? O clima não foi bom, mas não foi tão bom como 2017. Então a gente teve um pouquinho de atraso no plantio da soja, isso atrasou um pouquinho também o milho segunda safra, e aí o milho pegou um período mais seco. Então a gente, além de ter uma redução da área de milho, porque os preços não estão tão favoráveis assim, a gente também teve essa questão do clima, que diminuiu um pouco a produtividade da cultura. Ainda de acordo com o levantamento, as plantações de soja, milho e arroz representam 92,8% de toda a estimativa da produção e são responsáveis por 87% da área a ser colhida. Já em uma análise por estados, o Mato Grosso lidera como o maior produtor. Segundo o estudo, 26,9% de toda a produção é Mato Grossense. Paraná vem em segundo, com 15,7% da produção do Brasil. Reportagem Rafael Costa. Acidentes de trabalho caem mais de 12% no Paraná. Mais detalhes, com a repórter Aline Dias. Em todo o Brasil, o número de acidentes de trabalho caiu. De 2008 a 2017, a taxa de incidência passou de 22,98 para 13,74 acidentes a cada mil vínculos empregatícios, de acordo com a Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda. No Paraná, a redução foi de mais de 12% nos últimos três anos. Os dados são do Anuário Estatístico de Acidentes de Trabalho de 2017. Para o especialista em Ergonomia e Saúde e Segurança Ocupacional Fernando Amaral, um dos motivos para a redução dos acidentes de trabalho é o comportamento das empresas, que têm investido cada vez mais na saúde e segurança do trabalhador. A conscientização que hoje em dia é maior de parte das empresas, elas têm uma preocupação já inerente na grande maioria dos setores produtivos de pensar mais no trabalhador e dentro do contexto de trabalhar com saúde e segurança. A gerente executiva de segurança e saúde no trabalho do SESI do Paraná, Rosângela Fricke, explica que para ajudar as empresas a proporcionarem um ambiente saudável para o trabalhador, o SESI Paraná oferece consultoria às indústrias do Estado. O intuito é definir estratégias para melhorar a gestão da saúde do trabalhador e reduzir os custos com saúde. Funcionários que têm uma saúde mais preservada, têm um acompanhamento de riscos também feitos de maneira efetiva, acaba aumentando sua produtividade e isso ajuda na competitividade daquela empresa. A Confederação Nacional da Indústria identificou e encaminhou aos candidatos à presidência uma série de propostas para a modernização previdenciária e da saúde e segurança do trabalhador. Entre as medidas estão a inclusão de metas de segurança e saúde no trabalho para fins de participação nos lucros e resultados das empresas e a participação das empresas na perícia médica do INSS, realizada quando o trabalhador precisa se afastar. Reportagem Aline Dias Rio Esportivo Olá, Adriano Dias e Mirosmar Salles. Corinthians tenta reverter a vantagem do Cruzeiro na final da Copa do Brasil e vocês vão contar tudo para a gente agora. Isso mesmo, Claudio Salles. Bom dia para você. Bom dia, Vânia. Bom dia, Mirosmar. Bom dia, meninos. Uma ótima quarta para quem acompanha o Grande Jornal. Olá, amigos, ouvintes e companheiros aqui da mesa. Vamos falar dessa final da Copa do Brasil, né? Que tem oito títulos em campo. Alguém vai ser Hexa ou Tetra. Isso mesmo. Que bom. O Corinthians, que já foi campeão em 1995, 2012 e 2009, vai tentar, como Mirosmar disse, o Tetra campeonato contra o Cruzeiro, que adquiriu a vantagem de 1x0 no Mineirão e vai tentar o Hexa campeonato, que já que ele conquistou em 96, 93, 96, 2000, 2003, e é o atual campeão, já que foi campeão em 2017. Pode ser o primeiro time a ganhar duas vezes consecutivas a Copa do Brasil. Isso, tem essa grande possibilidade. E o ambiente é muito hostil para o Cruzeiro, já que a Arena Corinthians deve estar lotada. Mas ainda assim, o Corinthians tem um time muito limitado, se a gente levar em consideração a equipe do técnico Mano Menezes. Há só uma dúvida em relação ao time que entrou em campo no Mineirão, em relação à equipe mineira, é se o técnico Mano Menezes vai poder contar com a Rascaíta. Está tendo uma baixa operação. Isso porque a seleção uruguaia pode jogar... 25 horas de voo. Isso, a seleção uruguaia do Arrascaíta foi para o Japão. E o Arrascaíta só chega hoje à tarde na capital paulista. Então está tendo uma baixa operação para ver... Ele dormiu, gente, essa pergunta. Deve ter dormido bastante, porque é necessário ele fazer esse repouso, mas é que o horário deve pesar. A coisa é certa, ele não vai começar jogando. Ele deve entrar durante a segunda etapa. Então tudo indica que o técnico Mano Menezes vai a campo hoje com Fábio, Edilson, Dedé, Léo e Lucas Romero, Henrique e Ariel Cabral, Thiago Neves, Rafinha, Robinho e Barcos. É um time... O Cruzeiro até levando o histórico, ele tem os melhores desempenhos na Copa do Brasil jogando fora de casa... Ganhou do Palmeiras e do Santos como visitante e perdeu e empatou como mandante. E se a gente ampliar um pouquinho mais esse horizonte, ele ganhou do Flamengo também no Maracanã e no Libertadores e perdeu em casa. Sim. Então o Cruzeiro, melhor dizendo, tem todos os ingredientes para sair da capital paulista com mais um título na Copa do Brasil. É, mais times também, né? Porque querendo ou não, pegando 11 de cada lado, você comparando, o Cruzeiro tem mais time. Mas o Arrascaeta, o uruguaio, é mais válido não botar ele no jogo, sabe por quê? Sim. Não descansou, basicamente, fez uma mega operação para ele jogar essa partida. Aí tá, um gol só que o Cruzeiro tem de vantagem. Ou seja, se perder para um gol de diferença, vai para a disputa de pênaltis, independente do resultado, né? 2x1, 3x2, 4x3. Já pensou ele entrar no jogo, mandar ele bater um pênalti e acaba perdendo? Verdade. Pode ser, pelo menos, disso, entendeu? Eu acho muito arriscado botar ele nesse jogo. Isso. E o Cruzeiro é um time cascudo, vem até tendo melhores atuações como visitante do que como mandante. Verdade. Aliás, você falou que o Corinthians tem que reverter esse resultado, e o Corinthians ainda tem uma situação meio agravante, pois há quatro jogos o Corinthians não sabe o que é balançar a rede. É, bizarramente, o último gol para contra o Pulavinho na semifinal da Copa do Brasil. Aquele gol do Pedrinho aos 26 minutos da segunda etapa. Tudo indica que o técnico Jair Ventura deve ir a campo esta noite com o Cássio no gol. Fagner, Léo Santos, Henrique, Danilo Avelar, Ralf, Douglas, Matheus Vital, Clayson, Matheus Jadson e o Angel Romero. Aliás, o Jair Ventura insiste nesse esquema com quatro jogadores ofensivos. Eu acho que com o Cruzeiro é um esquema muito perigoso. O Cruzeiro sabe jogar muito bem nos contra-ataques. Mas, querendo ou não, o Jair Ventura é um treinador que ganhou fama no futebol nacional por saber se defender muito bem. E, desde o Botafogo, ele tem essa mania. Porque é botar três, quatro atacantes juntos, achando que assim vai estar mais ofensivo. Não, não é só estar com quatro atacantes. Tem que ter meio de campo para ajudar. Se não tiver meio de campo, vai ficar aquele bloco da frente, bloco do meio e bloco de trás. Ninguém consegue se interligar e formar o time para atacar. Fica uma bagunça, então. Isso, e para completar ainda os laterais, tanto o Fagner, apesar de ter ainda no seu retrospecto o fato de ter defendido a seleção brasileira na última Copa, e o Danilo Avelar, característicamente eles dão muito espaço. Eles avançam muito, mas eles deixam uma avenida. É tudo que o time do Mano Menezes precisa para tentar reverter. Mas, a gente está falando aqui baseando no histórico das duas equipes nas últimas partidas, também no histórico da Copa do Brasil, que acaba pesando muito também na balança para ver quem tem mais bagagem para vender e tentar trazer o título. Mais garrafas. Mais garrafas para vender. Tentamos que esse ditado, mas eu fugiu. O que acontece? O Corinthians vai ter que atacar, vir para cima, a torcida vai empurrar, mas não é muito forte do Corinthians a parte ofensiva, mas a defensiva. O Cruzeiro do Mano Menezes gosta muito de jogar no contra-ataque e esperar o adversário. Então, vai ser um jogo que, provavelmente, para o meu tempo, vai ser aquele jogo bem e não vai acontecer nada. 45 minutos bem parado. Eu acho que o segundo tempo que vai começar a pegar. Já eu acredito que o Corinthians deve ir para cima do Cruzeiro desde os primeiros minutos. A equipe do técnico, o Jair Ventura, vai buscar o resultado. Foi mais ou menos o que aconteceu contra o Flamengo. Estou tentando buscar aqui os históricos das duas equipes. A partir das oitavas de final, o Cruzeiro passou pelo Atlético Paranaense, ganhou de Curitiba, empatando em Belo Horizonte. Enquanto que o Corinthians, ele passou pelo Vitória, empatando lá em Salvador e ganhando também na capital paulista. Chegou nas quartas de final, como você citou também, o Cruzeiro venceu o Santos na Vila Belmiro. E perdeu 2x1, mas ganhou nos pênaltis. Três defesas do Fábio. Eu não sei se foram três defesas ou se foram três pênaltis mal batidos pelos jogadores do Cruzeiro. Fica essa reflexão para quem está escutando. E o Corinthians venceu a Chapecoense pelo duplo 1x0. Ganhou lá em Chapecó, em São Paulo, pelo mesmo placar. O Cruzeiro passou pelo Palmeiras, ganhando em São Paulo e empatando lá no Mineirão. Já o Corinthians empatou com o Flamengo no Maracanã e venceu na Arena Corinthians. Olha que curioso, o Cruzeiro só ganhou a final em casa. Todos os outros confrontos ele empatou, perdeu jogando no Mineirão e ganhou todas as partidas como visitante. Exato. Então, no resumo aqui da ópera, vai ser uma final que as duas equipes vão ter que quebrar os paradigmas que eles vinham apresentando ao longo dessa competição, né Mirosmar? Correto. E também o Mano Menezes e Jair Ventura, nos confrontos, geralmente, o visitante que se sai melhor. Sim. É um retrospecto que aconteceu muito. O Botafogo com o Jair Ventura e o Cruzeiro de Mano Menezes nos embate. Toda vez que era no Mineirão, estava dando vitória do Botafogo de Jair. E quando era no Rio de Janeiro, era a vitória do Mano Menezes. Verdade. Então, se a tendência for essa, nesse mais um confronto entre eles, o Mano Menezes está um pouquinho na frente. Isso. Então, vamos passar rapidinho aqui pelos clubes cariocas. O Botafogo, que chegou ontem ao Rio, já começa a iniciar hoje a preparação para o jogo contra o Bahia, no sábado, no Engenhão. Jogo de seis pontos. É. Para essa partida, o técnico Zé Ricardo não vai poder contar nem com o Matheus Fernandes, nem com o Carle, que cumpre a suspensão automática, pois tomaram o terceiro cartão amarelo. Tudo indica que o Marcelo Benevenuto vai substituir o zagueiro argentino e o Jean também vai entrar no lugar do Matheus Fernandes. No Flamengo, os Diegos voltaram a trabalhar. O goleiro Diego Alves treinou entre os titulares. Já o Diego Ribas começou entre os reservas. Fica também a questão se ele vai continuar, se ele entra entre os onze no jogo contra o Paraná também no domingo. No Fluminense, o Pedro iniciou as atividades de recuperação no centro de treinamentos. Até então, ele iniciou como fisioterapeuta na sua residência o trabalho de recuperação. Ele que sofreu uma lesão no final do mês passado no jogo contra o Cruzeiro pelo Brasileirão, passou por uma cirurgia e só deve voltar no ano que vem. E no Vasco técnico Adilson... Adilson Batista... Adilson Batista do América do Médio. É isso, Alberto Valentim. Alberto Valentim, ele explicou algumas alterações, alguns testes que ele vem realizando no time, como é o caso do Fabrício jogando no meio campo. Ele me fala que é um jogador intenso e vem mostrando bons desempenhos. Como a gente... Fica Fabrício, sai Fabrício na torcida. Exatamente. Essa é a questão também. O jogador que participou do primeiro gol do Vasco, marcado por Iago Pikachu. Só para fechar de vez aqui, ontem a seleção brasileira venceu a Argentina por 1x0 e segue 100% de aproveitamento nessas partidas após a Copa do Mundo, né, Amiro? O Brasil, geralmente, amistoso é rei, né? Geralmente fica sempre victo, dificilmente perde. O problema é jogo mata-mata e valendo o mesmo, né? É o jogo para valer. Então, por hoje, é só, Amiro. Correto. Com as informações, encerramos a partida só por aqui. Amanhã nós voltamos com outros destaques esportivos. Até lá. Até amanhã, Adriano Dias e Miros Marçalês. Até amanhã, meninos. No Rio de Janeiro, 10 horas e 58 minutos. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro proíbe companhias de água, luz e gás de cobrarem por estimativa. Prefeitura do Rio apura suspeita de irregularidade na obra do BRT Transcarioca. Polícia Federal pede indiciamento e bloqueio de bens do presidente Michel Temer. Sistema Único de Saúde vai oferecer um novo medicamento contra a hepatite C. Ministro critica a França por abandonar imigrantes na Itália. Governo dos Estados Unidos anuncia novas sanções ao Irã. Grande Jornal Rio Notícias. Apresentação, Cláudio Soares. Ivânia Parbosa. Reportagem, Cíntia Moreira. Lorena Fraga. Rafael Costa. Aline Dias. E Miros Marçalês. Redação, Adriano Dias. E Bruna Moura. Na técnica, Fabrício Ferreira. Coordenação de Jornalismo, Lujani Alvim. Você pode conferir o Grande Jornal Rio Notícias de hoje no canal da Rádio Rio de Janeiro no YouTube. E sigam ouvindo a nossa programação. E a seguir você acompanha o programa Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Grande Jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade.